Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, muita paz em nossos corações para que possamos estar juntos nesses minutos em que o nosso programa está indo ao ar. Nós queremos lembrar que estamos em plena Semana da Pátria e o programa hoje vai ser dedicado ao nosso país para ver se a gente consegue tocar alguns corações que ainda estão achando que o Brasil é um país ruim, o Brasil é um país atrasado, o Brasil é um país com muita violência e com isso também não fazem nada para modificar a situação. Então, é preciso que nós, brasileiros, possamos ser um pouquinho mais patriotas e cada um cumprimos a nossa tarefa, porque não encarnamos no Brasil por coincidência, por um acaso, não. Nós estamos aqui seguindo uma programação divina que temos que cumprir com a nossa parte. Nós também queremos informar que a União Municipal de Espírita de Nilópolis realizou essa semana passada a 64ª Semana Espírita de Nilópolis, cujo tema foi Eu Sou, Nós Seremos? E procuramos lembrar aquelas vezes que Jesus falou Eu Sou, Sou a Luz do Mundo, Sou o Sal da Terra, foi falado Eu Sou, né? Então, nós fizemos a semana com esses temas. E também aproveitamos a oportunidade para colocar em prática aquela ideia que não foi nossa, foi do nosso companheiro até que participou do programa culto que está no ar durante um tempo. Nosso irmão Adilson Duarte sugeriu que cada instituição fizesse uma campanha na época, né? O real estava bastante valorizado e já tinha nota de um real, então ele fez uma campanha quando um real faz a diferença. Ele fez essa campanha e nós estamos levando adiante, né? E colocamos a caixinha dos dias da semana e conseguimos, não foi muito, mas de qualquer maneira sempre ajuda. Conseguimos o valor de R$ 466,00. Então, vamos dar início ao nosso programa com a leitura da mensagem que, como eu falei, vai ser um programa dedicado à Semana da Pátria. É uma mensagem de Pedro de Alcântara, esse espírito que acompanha o Brasil com muito carinho, que foi nosso segundo imperador, Dom Pedro II, e enviou para nós diversas mensagens através de Chico Xavier e também dessa médium, Maria Cecília Paiva, que está contida no livro Garimpeiros do Além. Lembrando que Maria Cecília Paiva foi, durante muitos anos, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e participava daquele grupo que se chama o Grupo de Mael. Então, está aí avalizada a médium. E a mensagem chama-se Ao Brasil Espírita. No momento em que a pátria brasileira ostenta o mais formoso sorriso ante as comemorações da independência, no instante em que a própria primavera oferece a sua fulgurante beleza para enfeitar os sonhos de progresso da alma brasileira, onde os pássaros canoros enchem o ar de sublimes e as três melodias, nosso coração, também enfeitado de saudades, volta ao regaço da pátria estremecida para beijá-la com o carinho de sempre e dizer-lhe de nossas preces para que o Senhor, das alturas infinitas, a torne sempre mais forte e abençoada. Como mãe carinhosa de outros povos, dedicada aos próprios filhos e aos filhos alheios, guardando no coração a ternura e a dedicação sob as bênçãos do Evangelho Redentor. As graças do Senhor, infinitas para toda essa região de paz e luz, no momento em que o mundo se apresenta envolto em dores, mostra-nos a certeza da missão sublimada desta terra, deste solo, desta pátria, uma filha do mundo, eleita para engrandecê-lo e unificá-lo. Bendito o coração que sabe doar de si mesmo à terra brasileira, o carinho e a dedicação justa. Bendito o filho desta nação que souber glorificá-la pelo trabalho fecundo e desinteressado. Por certo, a mão divina há de conduzi-lo sempre pelos caminhos do porvir, vitoriosamente feliz. Ao Brasil de hoje, enviamos nossos votos de paz, de júbilo cristão, de progresso constante, de amor fraterno sublimado a todos os povos. Ao Brasil espírita, o nosso abraço e a nossa oração ao Senhor Onipotente, para que os obreiros do Divino Mestre não desfaleçam na tarefa ingente de transformá-lo em gigante de luz na paz e na concórdia mundiais. Irmãos bem amados, espíritas que assimilam o Evangelho divino e o trazem no relicário do coração. Vossa tarefa cresce dia a dia no decorrer do tempo. Grandes e imensas labutas esperam os vossos esforços e dedicação. Bradai aos povos, às nações e aos corações aflitos, a mensagem consoladora do Cristo de Deus, levando-lhes o amor do Mestre como lenitivo e esperança. Guardai-vos do desânimo e avançai corajosos, porquanto o Mestre presente conclama a todos os homens de boa vontade. Apacentai o meu rebanho. O amor que doardes às minhas ovelhas é a mim mesmo que estareis doando. Almas aflitas esperam os vossos braços e as vossas palavras. O Brasil, enflorescido e pleno de progresso, rasga os véus da ignorância e vem libertando as mentes da miséria moral. Labutemos unidos para o desenvolvimento desta pápria, acobertada pelas bênçãos do Pai Todo-Poderoso, um pedaço do céu engastado no mundo, onde o Senhor plantou a árvore do Evangelho. Brasil, meu Brasil, recebe na noite de hoje o meu abraço e imensas saudades, porque longe ou perto o nome bendito que te engrenalda brilha no coração como o tesouro de luz, na imensa dita que possuo, por um dia ter sido o braço e apoio de quantos em mim confiaram. Minha ternura, povo brasileiro. Pedro de Alcântara E assim, Jesus, com essa página, com essa mensagem tão profunda deste Espírito que deu sua vida pelo nosso país, nós queremos te agradecer a oportunidade de estarmos entrando no ar com o nosso programa, Senhor, e permita que ele possa, de alguma forma, tocar os corações que ainda são indiferentes à missão do Brasil como pátria do Evangelho no coração do mundo. ser conógico, Senhor, hoje e sempre. Então nós vamos hoje também mudar um pouquinho, voltarmos ao capítulo 17 do item 7, que é uma mensagem de Lázaro, já na parte de instruções dos Espíritos. E essa mensagem tem o título, O Dever. E começa assim. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então, nesse começo, essa primeira parte que ele fala é muito importante, né? O dever é a obrigação moral que nós temos primeiro para conosco mesmo, né? É o compromisso que a gente assume, independente de alguém nos cobrar fazer alguma coisa. O dever é aquilo que a gente sabe que tem que fazer, né? Aí continua Lázaro dizendo. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão em suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem como determinado, porém com exatidão. Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que a ameaçada felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, nesse segundo momento, o Espírito comunicante está falando aqui do dever íntimo do homem que vai depender do nosso livre-arbítrio, mas ele é aquele guardião que chama a nossa consciência para fazer o melhor, para cumprir com a nossa parte na obra da criação. Lembrando que, segundo a questão 172 do Livro dos Espíritos, um dos objetivos da nossa encarnação aqui na Terra é cumprir a parte que nos compete na obra da criação. E como os brasileiros, compete que a gente faça a nossa parte em relação ao Brasil. E com relação ao dever e livre-arbítrio, esse final aqui deixa bem claro que nós temos sim o livre-arbítrio. Todos nós temos o direito de escolher o que fazer das nossas vidas. Mas, eu lembro de uma frase que minha mãe sempre dizia, e que está aqui nesse finalzinho, é que a minha liberdade termina quando começa a do outro. A partir do momento que a gente vive em sociedade, a gente deixa de ter liberdade plena, porque alguns atos nossos podem interferir muito negativamente na vida de outras pessoas, e acaba refletindo na nossa própria vida. Então, a vida em sociedade nos impõe certos deveres, certas tomadas de consciência, porque é a forma que a gente tem de conviver com o nosso próximo. E continua a mensagem. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Então, a partir do momento que a gente sente a dor, a gente começa a tomar consciência de que o outro também sente. Se a gente não sentisse dor, a gente ia provocar a dor no outro, porque a gente não sabe o que é a dor. Então, a gente tem que ter consciência desse recurso divino educativo que é a dor. Muitas vezes a gente acha que no outro a dor é muito grande, mas a dor, às vezes, Dutra, a pessoa que está do outro lado é muito maior, tanto a dor física como a dor moral. Exatamente. Com relação ao bem, ele falou primeiro com relação à dor, agora com relação ao bem, infinitamente váreo nas suas expressões não é o mesmo critério. Então, o bem não é para todos, é para quem deseja fazer o bem. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Então, eu não posso dizer, ah, eu não sabia que ele ia sentir dor, porque a gente sabe que o que a gente faz pode causar dor no outro. Mas, como ele fala aqui, o bem é a escolha de cada um. Nós somos todos criados iguais na capacidade de sentir dor e também na capacidade de fazer o bem. Mas a atitude de fazer o bem é que vai depender de cada um, do nosso livre-arbítrio, e é o sentimento do dever. Aqui, Lázaro, ele vai falar aqui. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserta-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais que a si mesmo. É, há um tempo, juiz e escravo em causa própria. Nós observamos aqui que quem cumpre o dever e cumpre esse dever sem esperar recompensa, ele tem que colocar Deus acima de todas as coisas e depois ao próximo. E, como consequência, ele também será beneficiado. E aí vem uma das frases mais bonitas desse texto, que é O dever é o mais belo laurel da razão. Ou seja, aquela coroa da razão, do nosso raciocínio, da nossa parte racional. É quando a gente entende o dever que a gente tem a fazer. Então a gente está coroando a nossa razão com o mais belo sentimento. Descende desta, ou seja, da razão, como de sua mãe, o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de mares a vida. Mares aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, esse sentimento de amor ao dever é que está faltando muito, principalmente com relação à nossa pátria, que é o tema do nosso programa de hoje. Nós temos visto muitas pessoas reclamando, como já foi dito, ou achando que a pátria não tem feito por mim o que deveria fazer, e esquece do que eu deveria fazer com a minha pátria, que é a coletividade que eu escolhi nascer. Ninguém está aqui, caiu de paraquedas por acaso. Todos nós, como espíritos já com um pouquinho de discernimento, tivemos alguma oportunidade de escolher onde nascer, em que família, em que pátria, em que berço, porque já temos um pouquinho de condição de definir o nosso processo encarnatório. Então, se nós estamos no Brasil, nós escolhemos estar aqui. E aí a gente tem deveres com essa coletividade, porque existem as famílias espirituais, como existem as famílias com sanguíneas, e nós reencarnamos juntos por afinidade, por necessidades também de crescer, de desenvolvimento. E o país em que a gente escolhe é aquele que vai nos dar as melhores oportunidades para as experiências que nós temos que passar. Inclusive, a gente vê que cada vez, cada ano, cresce o contingente de brasileiros que estão deixando o país para ganhar mais, para ter uma vida mais tranquila, como se problemas os outros países não tivessem também. E são exatamente os que poderiam, os que teriam mais condições de ajudar o próprio país. Então, eles ir embora. Aí a questão do livre-arbítrio, se a gente volta. Aí termina a mensagem de Lázaro, dizendo o seguinte, Olha que coisa bonita, né? Teste de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. E nós somos parte, construtores dessa beleza, dessa resplandência que é o bem da humanidade, e principalmente do país em que vivemos. E aí ele fala que o dever cresce e irradia de forma mais elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. E aí a gente percebe que tudo na espiritualidade, quanto mais evoluído, mais senso de cumprimento do dever, os espíritos têm. Jesus, que foi o tema da nossa semana espírita, está incumbido do dever de coordenar o planeta Terra enquanto ele existir, desde a sua criação até um dia que todos os espíritos que habitam aqui já estiverem desmaterializados o suficiente para não precisar da reencarnação. Aí o próprio planeta, no processo natural de todos os planetas, vai deixar de existir também. Vai ser o famoso fim do mundo que tentaram dar data para ele, mas que está muito longe ainda de acontecer. Então Jesus tem esse dever para conosco, e ele cumpre com amor, com dedicação. E nós temos também um espírito muito mais próximo de nós, que também tem o seu dever, que é o nosso anjo da guarda. Já pensou se ele deixasse de cumprir o seu dever, de nos guiar aqui na Terra? Seria bem mais difícil o nosso caminhar, mesmo que a gente não se lembre do anjo da guarda, mesmo que a gente não esteja em sintonia com eles, ele está nos ajudando. Ele tem esse dever, que é um dever que ele escolheu e que ele cumpre com prazer. Então, por gratidão, temos também a legitimidade de querer cumprir os nossos deveres. Com isso, nós chegamos ao final do comentário, a leitura do comentário do Evangelho, e vamos passar para a parte final do nosso programa, que é a poesia e depois a prece. Mário Barreto França foi um grande poeta evangélico, foi pastor evangélico, nos deixou um legado poético de grande valor, e entre eles nós temos uma poesia que vai falar sobre o Brasil. Lembrando que Mário Barreto França, ele foi primo do meu pai, era todo descendente de Tobias Barreto de Menezes, que também foi um grande poeta. Então vamos ver a pérola que esse poeta, Mário Barreto França, nos legou. A poesia tem como título Brasil sonhado. Brasil do meu amor, Brasil sentimental de minha inspiração, eu te quiser a ver sobre a mesma bandeira que o Cristo desfraudou por nossa salvação. Mas entre tantas glórias que te exaltam, entre tantas riquezas de esplendor, infelizmente em meu Brasil te falta melhor conhecimento do Senhor. Repara o interior de tuas matas, teus sertões, tuas vilas afastadas, ali onde tu és ingênuo e lindo, onde cantas nas vozes das cascatas, onde gemes nas cordas desgilhadas, e onde vivis tão nosso sempre rindo. É justamente ali, Brasil turido, que tu não tens o livro que te ilustre nem meios que te façam conhecido. Eu te quiser a ver na vanguarda do mundo, avante o desfraudando o rubro pavilhão, que o Cristo nos legou por seu amor profundo, do calvário mortal, do seu grande perdão. Assim eu te quiser a, assim eu te sonho, contemplando o teu mar, este teu céu azul, em que vives suspenso, em que vives visonho, do símbolo de fé do Cruzeiro do Sul. Mas eu creio, Brasil, no milagre eloquente, no eterno sacrifício do Senhor, para que sejas no mundo, brevemente, uma luz, uma bênção reluzente, Brasil do meu amor. E assim, com essa oração, a nossa pátria, que possamos agradecer a Mário Barreto França, a nossa especialidade, esse legado, e queremos agradecer também a audiência que todos vocês nos deram dessa noite, esperando que realmente, possamos ter, através de nossa fala, levantado um pouco, o astral, ajudado o Brasil, para que ele possa realmente, cumprir a sua missão espiritual, de coração do mundo, e de prática, do Evangelho. Que assim seja. Este foi mais um programa, Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração, pelas ondas amigas, da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco, na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. E aí E aí E aí